Eu tô com uma mania de jogar em Pokémon Essa dança é muito boa, não é fácil de fazer Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você Essa dança é muito boa, é fácil de fazer Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você Eu vou jogar a Poké-Bola em você, Pikachu Eu vou jogar a Poké-Bola em você, Pikachu Eu vou jogar a pokébola em você, amigasso Eu vou jogar a pokébola em você, amigasso Eu tô com uma mania de jogar pokémon, pokémon, pokémon Eu tô com uma mania de jogar pokémon, pokémon, pokémon Essa dança é muito boa, ela é fácil de fazer Chega pra cá novinha, eu vou mostrar pra você Essa dança é muito boa, é fácil de fazer Chega pra cá novinha, eu vou jogar a pokébola em você, amigasso Eu vou jogar a pokébola em você, amigasso Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu Esse é o novo rio E agora treme Agora treme Eu vou jogar a pegada aqui E agora treme Eu vou jogar a bokebola e você é Pikachu É o momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou E agora tremei Eu vou jogar o papel do divórcio E quando acordou E não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela Me olhando Me olhando Perguntou se ainda gosta E querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando, meu amor de volta Meu amor de volta Pegue suas coisas, coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais suas ilusões Você diz que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei aqui só a metade Uma aqui comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Pronto Falei E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me sujeita Vai viver a sua vida e me esquece E você não foi o que eu sonhei Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pode ir Me cansei Pronto Pronto Falei Ah Pode ir Me cansei Pronto Falei Música Música Camidez Cedis O Moral de São Vicente Rio Grande do Norte Música Eu vou botar Eu vou tirar Eu vou botar Eu vou tirar Vou botar meu paredão pra brocar Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra brocar Vou botar meu paredão pra tocar Fim de semana, que curtição, junta as novinhas e vai rolar o quê? Fim de semana, que curtição, junta as novinhas e vai rolar o quê? E surubão, 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 venha, 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 venha Surubão, 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 surubão Eu vou botar, eu vou tirar Eu vou botar, eu vou tirar Vou botar meu paredão pra brocar Vou botar meu paredão pra tocar Fim de semana, que curtição Junta as novinha e vai rolar o quê? Fim de semana, que curtição Junta as novinha e vai rolar o quê? Surubão, 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 surubão Venha, 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 venha Surubão, surubão, surubão Surubão, 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 surubão Surubão, surubão, surubão Surubão, surubão, surubão Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou entre a uva no céu da sua boca Eu vou entre a uva no céu da sua boca E vem mamãe Chupa toda Chupa toda E chupa toda E chupa toda E chupa toda E toda E chupa toda E chupa toda Eu vou entre a uva no céu da sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou entre a uva no céu da sua boca Eu vou entre a uva no céu da sua boca E vem mamãe Chupa toda E toda E chupa toda E chupa toda E chupa toda E chupa toda De toda Opa, toda De toda Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais E mostrou seus defeitos E me feriu no peito E me passou pra trás E mostrou seus defeitos E me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se beber E hoje quer voltar E louca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar E louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Começou a beber E começou a fumar E até se beber E hoje quer voltar E hoje quer voltar E louca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar E louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora 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 Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Quando se encontra A gente se encaixa Entrando namorando A gente se encaixa Quando se encontra A gente se encaixa Vamos ralar o biscoito Com a bolacha E rala Rala o biscoito E rala Rala o biscoito Na bolacha Rala o biscoito Na bolacha Vamos ralar o biscoito Com a bolacha E rala Rala o biscoito Na bolacha Rala o biscoito Na bolacha Rala o biscoito Na bolacha Rala o biscoito Vamos ralar o biscoito Com a bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Então o namorado A gente se encaixa Vamos ralar o biscoito Com a bolacha E rala Rala o biscoito na bolacha Vamos ralar o biscoito Com a bolacha E rala Rala o biscoito na bolacha Rala o biscoito na bolacha Vamos ralar o biscoito Com a bolacha E rala o biscoito na bolacha Eu não quero, não quero, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no peixinho dela Eu não quero, não quero, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no peixinho dela Toda vez que eu passo lá, eu tiro e tiro o fato Olha o D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Eu vou pegar no bicho dela, não quero, não quero Eu não quero sair com ela, se eu for sair com ela Eu vou pegar no bicho dela E toda vez que eu passo lá, um periquitinho falo Olha o de onda, que jogou de novo Ela me chama de gostoso, ela me chama de gostoso E o de onda, que tá na boca do mundo Toda vez que eu passo lá, um periquitinho falo Olha o de onda, que jogou de novo Ela me chama de gostoso, ela me chama de gostoso E o de onda, que tá na boca do mundo Eu não quero, não quero, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho dela Eu não quero, não quero, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho dela Eu não quero, não quero, não quero Eu não quero sair com ela, se eu for sair com ela Eu vou pegar no bicho dela Música